E aí, turma de boa, estamos aqui direto do Governador de São Paulo do 2º Motofest Clube Itabofinha Daí eu estou na voz, elas a gente tem aqui ó, se liga aí na visão aí ó É isso aí galera, vamos fazer um vídeozão aqui e mostrar aqui mais vídeo pra vocês aí, é isso aí E 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 aí Ui, deixa ele não ir quebrar tudo Oh, mamãe! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.